sobre a estratégia do presidente Jair Bolsonaro de ressaltar o tema da corrupção contra o ex-presidente Lula. Houve avaliações de que Bolsonaro tem conseguido pregar esse título, essa pecha no ex-presidente Lula, uma vez que até o Lula não teria respondido a essa questão à altura quando foi questionado pelo Bolsonaro logo no início do debate. O senhor acha que o Bolsonaro está conseguindo pregar no Lula esse título de corrupto? Olha, cada um tem a sua opinião, tem pessoas na campanha, no partido que pensa diferente de eu, aqui não estou falando o nome da campanha, estou falando eu e o André Janontes. Eu entendo que em alguns debates é bom você entrar, outros não é, dependendo da situação, da força, da fraqueza de cada candidato. Eu acho que um dos debates que o presidente Lula deve entrar, esse debate ele deve chamar, é o debate anticorrupção. Eu acho, a minha visão é totalmente contrária, que esse é o cocanhar de Aquiles de Bolsonaro. Uma vez que a gente está falando de um presidente que foi preso injustamente, que até hoje não tem nenhuma decisão condenatória contra ele, e o melhor de tudo, a gente está falando de um governo petista que fortaleceu a PF, que fortaleceu os órgãos de investigação, que separou tanto o público do privado, tanto que não houve nenhum tipo de interferência durante os governos petistas na PF, que aconteceu o que eu acabei de citar aqui. Processos, investigações, um monte da turma do PT foi punido, teve gente que foi presa, o ex-ministro condenado, deve ser a maior prova de que ninguém combateu a corrupção com o Lula. Então, eu acho que esse debate é um debate que cabe a Lula, e que tomara que Bolsonaro continue chamando Lula para esse debate. Acho que esse é um ponto forte da nossa campanha, e um ponto fraco do Bolsonaro. Não precisa nem citar aqui, todo mundo está acompanhando, os escândalos de rachadinha, os escândalos de... Que é peixe pequeno, perto do que está vindo, virou traque. Agora esse episódio aí das mações, as lavagens de dinheiro na loja de chocolate do Flávio Bolsonaro, enfim, fora várias outras coisas aí que ainda vão estourar nos próximos dias. Tchau, 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 tchau.